Vou passar uma dica de como acessar a Rádio Gaúcho de Porto Alegre, uma rádio muito escutada no Rio Grande do Sul Como fazer para colocar ela em algum blog, em algum site Temos que acessar para entrar nessa página da rádio Esse endereço aqui é httpvideos.clickrbs.com.br rs barra gaúcho Só coloquei aqui para a gente ter bem certinho o endereço para acessar Aí o momento depois que acessa essa página, que é essa aqui Está ali Vídeos.clickrbs.com.br barra rs barra gaúcha Aí aqui tem o player da rádio Cliquei aqui para começar a transmitir Vai aqui nessa setinha para cima Agora nessa setinha para o lado E vai aparecer aqui, ó, link em seu site Aí clica em enviar E depois copiar Agora já tem na área de transferência o link da rádio Aí abre lá um post Pode abrir um post no blog ou site Aí escreve lá o texto Estou fazendo aqui no blog Aqui, ó Clicando em alterar Aí copia Copia o link da... Aquele link lá da rádio E vou botar para abrir em uma nova janela Tá Agora vamos copiar o código HTML Aqui, vamos fechar Vamos aqui em... Copiar aqui essa e-frame E-frame Aqui, ó Vai aparecer essa tela aqui da emissora Vamos aqui em HTML Tá aqui, ó E-frame Também copiamos aqui Aí escrever já vai aparecer aqui Agora nós estamos então com o... Botei então temos o link e... O player da rádio Coloquei no meu site Vou atualizar Vou postar no meu blog Agora vou visualizar e verificar se foi, saiu tudo corretamente Aqui tá, agora tá no meu blog aqui Emissoras de rádio e televisão É um blog que eu tenho onde eu coloco Os players de várias emissoras Então aqui tá o link, vamos ver? Clicando no link vai entrar lá no... A rádio Gaúcho Já vai sair tocando Ou... A rádio ao vivo E aqui no blog Simplesmente pode clicar Sobre o player Já vai sair Escutando a rádio Tá bom então? É... Essa aí foi a dica de hoje Até uma próxima oportunidade Tchau 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 Obrigado.